Oportunidade para voltarmos a falar com João Rato um ano depois, desta vez com uma modalidade bem diferente do que era o ano atrás, mas antes disse João aqui em Reguén que temos no fundo dois assuntos para falar. Vamos falar do presente deste fim de semana, mas também temos que falar do fim de semana passado, João, e foi uma aventura com certeza que merece ser contada aqui e por isso eu te convidei para connosco partilhar um bocadinho desta, uma aventura diferente para ti também, não é João? Sem dúvida Gonçalo, mais uma vez obrigado por fazer este convite para falar para as 16 válvulas, a aventura do fim de semana passado foi bastante dura, quer em termos físicos, quer em termos psicológicos, acho que até mais, a toda a gente que me perguntou, acho que até mais psicológico, era preciso uma melhor preparação psicológica, acho que física, porque o psicológico quando baixa o nosso físico vai cobrar, mas sem dúvida uma oportunidade que nunca vou esquecer por todos os momentos vividos lá. Queres-nos explicar como é que surgiu esse convite e já agora para quem não conhece o que é que estiveste a fazer? Estive presente na segunda corrida do campeonato do mundo de cross country, no Qatar, no C-Line Rally, foi um convite que surgiu da parte da federação do Qatar, da QMMF, a qual é o endereço já o meu muito obrigado, porque eles fizeram uma proposta quase irrecusável para participar na corrida e foi sem dúvida uma proposta, como disse, irrecusável e aproveitei aproveitei e tentei aproveitar ao máximo e tirar o máximo de experiência possível daquele tipo de corridas. E quando falas que houve um cansaço diferente psicológico, é em que sentido? Porquê queres-nos explicar? Sei que também houve alguns acidentes, vocês ajudaram e colaboraram, mas onde é que vai essa parte psicológica mais forte do que a parte física? Porque quando tu vais para uma corrida, não é? A gente vai para se divertir, isto não é a nossa profissão, e quando tu vais para divertir e te paras com coisas que é completamente o oposto da diversão, vai um pouco de encontro aquilo que são as nossas expectativas, que é encontrar pessoas em estado muito debilitado. Num dos casos até não houve muito a fazer, que o copiloto acabou por falecer. Falamos de coisas mais agradáveis, pronto. Mas fica uma experiência mais importante também para ti, como pessoa, como piloto também. É isso que fica desse fim de semana? Sem dúvida, enquanto piloto foi um enriquecimento da minha carreira, porque é uma experiência única, quer em termos de navegação, quer em termos da durabilidade da corrida, etapas, o que é andar na areia, o que é ficar-se avariado no deserto e olhares e sentires-te impotente sem conseguir fazer uma peça. Enquanto em Portugal, tu tiras gasolina de um carro que está, de um espectador, tiras uma peça, alguém que te vai desenrascar. É mesmo assim, nem que seja para desenrascar, até para te puxar até para o parque fechado. Agora ali, sentes-te completamente impotente. É muito diferente. Vamos avançar. Vamos falar do presente, vamos falar deste fim de semana, que surgiu a oportunidade, depois do ano passado ter estado, mas a nível da competição dos UTBs, portanto, realmente com a Rita, que posteriormente foi campeã. Este ano, regressas a Regengos, mas agora com a posição de condução. Como é que surgiu, porquê, queres-nos falar um bocadinho deste desafio, primeiro, antes de falarmos especificamente da prova de Regengos? Isto voltei à equipa antiga, onde tinha já estado durante 2011, 2012 e 2013. A nossa ligação nunca nos afastámos muito, aliás, eu ano passado fiz 24 horas com a mesma equipa, só que o convite da Rita, na altura, surgiu e aceitei. E agora voltei à posição em que tinha estado nos outros anos anteriores, ao desafio, e cá estamos mais um ano. E como é que ficam as tuas expectativas, para já, neste fim de semana, e percebemos depois do que é que vai acontecer daqui para a frente? Nos momentos de Regengos, como é que ficam as expectativas? Olha, Gonçalo, tive muito pouco tempo, como tu sabes, já cheguei do Catar na segunda-feira, testei o carro ontem um bocadinho, ainda há muita coisa que temos que modificar, mas, claro, o tempo não correu a nosso favor, sem dúvida, porque nem tempo tive para descansar, quanto mais para meter o carro totalmente ao meu gosto. Do que experimentei, está bom, mas ainda há alterações a fazer, como te digo, e para já vamos tentar terminar a prova, que todos os pontos são importantes, e depois daqui para a frente começar a fazer contas e subir um pouco a fasquia outra vez. E, portanto, daqui para a frente vais fazer o desafio até ao final, está assegurado o resto do desafio? Sim, sim, neste momento o desafio está assegurado até ao final, estamos a tentar fazer mais uma prova, que é o Algarve na conta, para o desafio, mas estamos a tentar fazer no outro carro, mas ainda também não conseguimos confirmar, só mais uma semana ou duas é que conseguimos saber se a nossa participação se concretiza ou não. Fora o desafio, há alguma outra prova onde estejas a contar participar também, para enriquecer o teu currículo, mais uma vez? Não, para já não, só para além do desafio, só mesmo essa que disse, que é o Algarve, e vamos tentar estar presentes no outro carro. Muito bem. A última pergunta tem mais a ver também com o teu navegador, que estreias também, com o João Ratinho, correto? Queres-nos também dar aqui alguma expectativa em relação ao trabalho dele também? O João é uma pessoa que está ligado às corridas já há muito tempo, ele já foi piloto antigamente do Longíquo, do Troféu Terreno 2, em 96, 97, sempre acompanhou as corridas, em 2011 quando eu comecei no desafio ele fazia parte da minha equipa de assistência, ou seja, sempre tem acompanhado a minha carreira e agora surgiu a hipótese dele vir para o meu lado direito. É uma pessoa que percebe de roadbooks, porque sempre fez parte também da organização do Porto Alegre, a antiga TLSL, por isso vamos ver, penso que também tivemos pouco tempo para testar, como digo, mas penso que as coisas vão correr bem, porque dentro do carro a amizade também é grande e temos à vontade para dizer o que sentimos dentro do carro. Muito bem. Palavra final. Ambições para o final do desafio. Campeão? Claro. Muito bem. Muito bem. Obrigado, João. Muito obrigado. Boa sorte também para essa prova. Obrigado.